Olá, pessoas! Eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd, Rabujanto e Último Crítico Honesto do YouTube. E hoje eu tô quebrando a banca. Hoje eu coloquei aqui três vídeos de reação. E o terceiro vídeo é sobre The Animal Kingdom, um filme francês que me falaram que era pra eu ver esse trailer, que esse trailer parecia ser muito legal. E eu estou curioso. Não sabia nem que esse filme existia. Eu vi que ele já participou de alguns festivais, já foi indicado pra algumas coisas em Cannes. Eu não entendi muito bem, porque eu não sei sobre o que é esse filme, mas vamos descobrir já o que é The Animal Kingdom. Sem enrolar muito, vamos aqui para o trailer. De novo, eu tenho que fazer esse aviso em todos os vídeos de reação. Não sei se a produtora lá é chata. Às vezes a gente coloca cenas aqui e o vídeo é desmonetizado. Se aparecer uma mensagem aqui, o conteúdo bloqueado é porque foi. Se não aparecer é porque deu tudo certo. E se tiver por acaso, você vai um pouco mais pra frente, que ali eu faço uma leitura quadra a quadro do trailer. Quadra a quadro. Eles não enchem o saco. Então vamos ao que interessa. Um passarinho. Ok, essas mutações. São um fenômeno recente. Complexo. É uma pessoa. Sai daqui, senhor. Magnete. As pessoas estão assustadas. Tem uns bichinhos subináveos. Camaleãozinho. Opa. Eita. O cara tem uma asa só. Meu Deus. Não tenha medo. Ela é sua mãe. Ih, a sua mãe é mutante também. Ah, meu Deus. Olha lá. Um certo olhar. Ok. Ok, o dente crescendo. As costas ficando esquisitas. Tô virando mutante, meu Deus do céu. O que acontece a seguir? Você vai me amarrar na cama, que nem ela? Criaturas não venham aqui. Ó, o mundo não gosta de criaturas. Uma árvore caiu. Quarenta desaparecidos. A esposa sumiu. Ela tinha sido levada. Um filme fantástico. Se você aceitar os riscos, né? Eles separarão nós. Eles são seres vivos como nós. Um dos melhores filmes do ano. Meu Deus. Essas propagandas, né? Não tem nada pra ter medo. Pra temer. The Animal Kingdom. Reino Animal. Filme francês. 15 de março. Digital. Ou seja, vai chegar rápido pra gente. No cinema, as 15 de março. Mas também digital. Então, estará disponível nas interwebs pra quem quiser assistir Animal Kingdom. Até porque não tem cara de ser filme que chega pra gente assistir aqui no Brasil. Não tem cara. Parece que se chegar, vai chegar. Sei lá. É assim que funciona, né? Pela Diamond. Lá em novembro, dezembro. Tem umas produtoras que compram os filmes e demoram muito pra soltar aqui no Brasil. Já reparei isso. Mas vamos lá. Vamos fazer passo a passo. Eu gostei dos efeitos aqui. Eu não sei... Isso aqui não parece computação, né? Parece que é roupa mesmo. Maquiagem. É um bichinho meio pássaro, meio tatu. O que é isso aqui? São seres que vão ser transformados. São mutantes. É um filme dos X-Men. Pronto. É um filme dos X-Men. A gente vai ter mais um filme de super-herói esse ano. Vai ter o Deadpool. E vai ter esse filme dos X-Men aqui. O Animal Kingdom. Que as pessoas estão assustadas. Essa pessoinha fica mudando aqui. Pra tipo camaleão. Ah, Free Creature. Pra gente ler a camisa dele. Eu ia perguntar. Por que o cara tava molhando a batata frita? Porque tem um povo que defende libertar as criaturas. Entendi. Aí a criatura fica aqui quebrando e saltando pra escapar da ambulância. Mas o cara tem uma asa só. Cortaram a asa dele? Ah, mãozão. Cortaram a asa dele? Cortaram, hein? Tentaram transformar o sujeitinho. Olha o pezinho de asa. Isso tá legal, né? Mas é a computação gráfica. Tá legal. Aí vai fugindo pela escada. Pessoal atrás dele. Não tenha medo. Olha a sua mãe. Aí sua mãe é mutante também. É um bichinho. Que bichinho que ela é? Não sei. Mas é um bichinho. E você vai se transformar em bichinho também. Dente sujinho lá atrás. Isso aí seria legal ter umas presas assim. Isso não é exatamente presas que estão lá atrás. Seria legal morder as pessoas. Aí ele fica triste. Um adolescente. É muito X-Men isso aqui. É muito X-Men. Um adolescente se transformando. É um X-Men tênis verde. É um filme de arte de super-heróis. Tem cara, né? É dramático. Vamos encontrar a sua mãe. Não queremos as criaturas aqui. Trabalho original. Estou vendo o extremamente original. Aconteceu um acidente. 40 desapareceram. Tem alguns mortos ali. Um bicho de rabo. Atacaram, né? E aí a esposa também está desaparecida. Eles vão procurar a mãe do cara. Aceita os riscos. Se você está aceitando os riscos, vão separar. Então, aí vai ter uma floresta cheia de pessoas. À noite. Pode ver que é à noite para disfarçar os efeitos. Tudo muito escuro aqui. Neva. Mato. Quando aparece de dia, é meio de noite. O cara que voa lá. Ah, você está voando. Que legal. Não mais é noite. Um dos melhores filmes do ano. Não acreditem nessas coisas, pessoas. Não acreditem nessas coisas. Espero que depois de tanto tempo assistindo o canal aqui, vocês já saibam que a gente não tem que acreditar nessas coisas. Olha, esse é o Octopus. Tem vários braços. Octopus. 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 Andando no celeiro, pegando fogo. A pata. Vamos encontrar a mãe. A mãe sumiu e vamos encontrar a mamãe. Olha o bichinho dos pássaros lá. Pelo visto ele vai aparecer bastante. Está voando de novo. Um pântano. Não tem nada para ter medo. O reino animal. Dia 15 de março. Ah, pô, pô, pô. Quando é que está aqui? Legal. Interessante. Interessante. Não vamos cair muito nessa amadilha do melhor filme do ano. Que a gente já sabe que tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu achei interessante. Eu gostei. Assim, a parte que me pareceu maquiagem estava legal. A parte de computação gráfica estava legal. A gente dá para ver o que é uma computação gráfica. Mas estava legal também. Você sabia que quem não entende nada de computação gráfica fala computação gráfica? Porque tem várias outras maneiras de falar. Só as pessoas que não entendem nada é que ficam falando CGI e computação gráfica. Tipo a gente. Tipo a gente. E eu achei interessante. É muito filme dos X-Men. As pessoas se transformam ali, no caso, em animais. Elas ficam mutantes. Elas se modificam em animais. E aí a sociedade não aceita. E aí eles são presos. São levados para algum lugar. E aí tem um grupinho que quer liberar essas pessoas. Free creatures. Vamos salvar as criaturas. E a mãe do cara foge. Eu achei interessante. A premissa não me pareceu, assim, muito diferente de outras coisas. Mas também me pareceu bem um filminho de arte. Com cara de filme de arte. Não sei. Diz aí o que você está... O que você achou desse trailer. O que você espera desse filme. Se você vai assistir. Como eu disse. O bom é que vai estar disponível nas interwebs. Já no dia 15 de março. Dia 16 a gente já consegue assistir. E provavelmente eu farei uma crítica de The Animal Kingdom. Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Assista os outros vídeos do canal. Hoje teve três vídeos de reação. Porque sim. Porque eu gosto de fazer vídeos de reação. Até porque eu trago aqui uns trailers que não tem ninguém falando por aí. É isso aí. Clica. Vê os outros trailers que eu soltei hoje. E vamos trabalhar mais que o mundo não para. É isso aí. Beijo, abraço, aperta de mão. Fui.